Velho caminho por onde passou Carro de boi, boiadeiro gritando Velho caminho por onde passou O meu carinho chamando por mim Caminho perdido na serra Caminho de pedra onde não vai ninguém Só sei que hoje tenho em mim Um caminho de pedra no peito também Hoje sozinho nem sei onde vou É o caminho que vai me levando Oh Velho caminho por onde passou Carro de boi, boiadeiro gritando Oh Velho caminho por onde passou Oh Velho caminho por onde passou E aí